Oi, eu sou o Miguel, tenho 10 anos, faço aula de violão com o Estevão. Vai! O que é isso? Você vai colocar o 13. Pode falar. Vai! Não tá filmando ainda? Tá, ué. Aí você vai postar o 13. Fala de novo, Miguel. Ai, vai cortar o vídeo. Oi, eu sou o Miguel, tenho 10 anos e faço aula de violão com o Estevão. Eu sou o Gabriel, tenho 10 anos, faço aula de calaqui, violão com o Estevão, canto com a Márcia, vou tocar e cantar 3 das 11. Oi, meu nome é João Pedro, tenho 8 anos, estudo com o Estevão, aula de violão e som. Vai! 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 Pasca-lhe-gudum, pasca-lhe-gudum, pasca-lhe-gudum Zã, 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 zã Pasca-lhe-gudum, pasca-lhe-gudum, pasca-lhe-gudum Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em já, zã, 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 zã Se três, zã, zã, zã e ao horas onze horas Só amanhã, dia, zã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Novo, vejo a sua mão, se ofendeça bem E sai agora às onze horas, só em grande manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho único Venho na minha casa pra olhar E eu errou, né? Dá tchau aí de novo, assim Tchau, 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 morto Agora sim, eu errei, mas eu volto Errei, mas eu volto Volta! Tchau, tchau! E aí